Eu sou Manoel José Leite, sou de Palmeira dos Índios, Malagoas, sou agricultor familiar, sou também agente de saúde e fiz um poema sobre floresta habilidade. A nossa querida Amazônia, com toda a sua grandeza, são florestas enormes, cheias de vida e beleza, grandes variedades de árvores, enriquecendo a natureza. A Amazônia é uma região bela que devemos contemplar, florestas, rios e nascente e a castanha do Pará, e várias outras belezas que podemos explorar. O projeto ambiental é muito eficiente, protege as florestas, os rios e as nascentes, defende a fauna e a flora e também o meio ambiente. Existem várias alternativas que podemos implantar. Usar as leguminosas como forma de adubar as culturas permanentes e as roças sem queimar. Saps são alternativas que podemos implantar com muita vantagem na agricultura familiar, onde visa produzir alimento e também reflorestar. Com um sarfe bem conduzido, nós podemos plantar ipê, andiroba e cucuaçu, açaí e castanha do Pará, e várias outras culturas para então reflorestar. Nos primeiros anos de um sarfe, nós podemos implantar várias culturas anuais para o terreno aproveitar, produzir bastante alimento e aumentar a renda familiar. Podemos fazer um sarfe muito bem planejado, usando-se fruteiras e florestas muito bem consorciado, e também a pastagem para a criação do gado. O lixo, de um modo geral, pode ter solução através da reciclagem e da separação. Fazendo-se a comportagem, temos a decomposição. Com a decomposição completa, temos adubo orgânico de qualidade, que proporcionará ao solo uma boa fertilidade, e com isto haverá aumento na produtividade. Caro produtor amigo, preste bastante atenção. Se você tem um pedaço de terra para fazer a plantação, evite o uso do fogo e proteja o seu chão. Evitando-se as queimadas, diminuímos a poluição, protejamos os micro-organismos que fazem a decomposição, preservando-se as florestas junto com toda a vegetação. As famílias que moram no campo, é preciso planejar, implantar uma horta e um pequeno pomar, melhorando a alimentação e a renda familiar. A família que tem uma horta para a própria alimentação, e não usa agrotóxico na sua plantação, tem alimentos saudáveis e sem contaminação. A água é um bem precioso para toda a humanidade, indispensável para a vida e a prosperidade. A água está presente em toda a sociedade. A água é um tesouro que devemos conservar, proteger as nascentes e também reflorestar. Ter bastante cuidado para ela não faltar. As vitaminas estão nos frutos com sabor de qualidade, ajudando a suprir as nossas necessidades, melhorando a nossa saúde e a nossa tranquilidade. Entre os frutos regionais, nós podemos destacar pupunha e cupuaçu, bacaba, buriti e taperebá. Não podemos esquecer o açaí, o pretinho bom do Pará. Finalizo estes humildes versos, narrado com dedicação, onde retrata as belezas da Amazônia e o sistema de produção, que visa produzir alimento, respeitando a preservação.